O que é ser um cidadão? Quando eu falo sobre cidadania, o que isso significa? Pra você que tá assistindo esse vídeo, o que é ser um cidadão nos dias atuais? Pra responder essa pergunta, que eu tenho certeza que você já pensou em alguma coisa, a gente pode voltar lá pro passado pra entender como tudo isso começou e de onde vem essa ideia do que é ser um cidadão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre cidadania lá na Antiguidade. E pra isso eu trouxe uma amiga minha pra ajudar a gente a falar sobre essa questão porque ela é especialista no tema. Então, boa tarde professora! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Monique, eu sou mestranda da Unesp Franca e faço mestrado em Roma, mas com um pezinho lá na Grécia e eu vou ajudar vocês a entenderem um pouquinho o que é ser cidadão. Bom pessoal, nós já falamos em vídeos anteriores aqui no canal sobre a formação das sociedades e tudo aquilo que envolveu essa formação. E eu comentei nesses vídeos que uma das partes principais da gente considerar o que é a formação de uma sociedade foi justamente o crescimento do número de pessoas, o número de indivíduos nessa determinada região e também aspectos ligados à política dessa região. Por quê? Porque a gente vai começar a ter divisão de trabalho, a gente vai começar a ter divisão hierárquica, a gente vai começar a ter a estrutura política de uma sociedade. Então eu queria saber, professora, explica pra gente como que vai surgir essa questão da cidadania. Então, essa questão começou no século VIII lá na Grécia, onde nós temos o surgimento da democracia. E a democracia, ela está relacionada à pólis. A pólis é a cidade lá da Antiguidade. E o que que tinha nessa pólis? Precisava de uma organização. Pra falar sobre demarcação de terras, tabelar o que era de um, o que era de outro, e pra isso precisava de leis. As leis, elas começaram a ser moldadas, só que precisava de um grupo que as votasse, falasse eu apoio isso ou não, eu não concordo com isso. Eles eram os primeiros cidadãos, mas não era todo mundo que era considerado cidadão. Se as questões, as leis eram feitas a partir das terras, então quem votava nelas eram os proprietários de terra. Então esse é o primeiro cidadão que a gente tem. Ele tinha, teria que ter mais de 21 anos, teria que ter nascido naquele local. Após 60 anos, ele já não fazia mais parte do grupo também, porque morria, já não fazia mais parte, porque já não existia mais. E também quem tinha, quem era rico, quem ia pra uma guerra e trazia muitos espólios e conseguia comprar muitas terras. Então era esse grupo que eram considerados cidadãos. Por que que eles tinham que ter nascido no local? Por causa do pertencimento. Como eles estavam tentando fazer soluções coletivas pra que as pessoas se sentissem bem, vivessem em harmonia naquele local, então ele tinha que ter nascido pela legitimação do bem comum. Se você nasceu, cresceu naquela sociedade, então você quer o bem daquela sociedade. Se você fosse estrangeiro, poderia ser que você estava ali só de passagem, ou que você não se identificasse com aquela língua, com aquela forma, com aquela cultura, então tipo, pra você pouco ia importar. Então precisava dessa legitimação do nascimento do local pra você ser um cidadão. O primeiro a falar sobre isso vai ser Aristóteles. Ele vai falar sobre o animal político, que a política nada mais é do que a nossa ação em sociedade. E é ele que vai estruturar essa ideia do bem comum, de nascer na pólis, viver na pólis, e estar ali votando e sancionando leis, e vivendo naquele mesmo ambiente. Ah, e o estrangeiro, que não estava nesse ambiente, era um bárbaro. Era aquele que estava fora da sociedade, então ele era até visto como um olhar prejorativo, daquele que não vai ajudar, então que não esteja aqui. Em Roma, nós temos uma sociedade que é um pouco diferente. Ali nós não temos uma democracia propriamente dita, mas nós temos leis que são votadas e que são fundadas a partir da tradição, do que se aprendeu oralmente com os pais, com os avós, e que você quer prestar para os seus filhos. Lá em Roma, nós temos as leis das doze tábuas, que são as leis formadas a partir da tradição oral, que é o conhecimento passado de pai para filho, que eles queriam perpetuar nessa sociedade. Esses, quem tinha essas leis intrínsecas em si, dentro de si, memorizadas, porque nem todos sabiam ler e escrever o latim, é os que eram cidadãos. E também os que votavam. Sempre naquela regra de ter mais de 21 anos, de ser proprietário de terras, ou ter riquezas de guerra, e até 60 anos depois já não era mais considerado. Do mesmo jeito que era na Grécia, isso eles têm em comum. Mas, diferentemente da Grécia, Roma vai crescer, vai se expandir, vai se tornar um império imenso, que vai pegar toda a bacia do Mediterrâneo. Quem nascia nas províncias romanas também vão ser considerados cidadãos. E vão ter direitos, mas não é os mesmos direitos dos nascidos em Roma. Vai ter diferenciações. Bom, professora, então assim, se o conceito de ser um cidadão tem a ver com a formação política, com a formação de leis, com a formação desse território, por que a gente pode falar sobre cidadania na Grécia e em Roma, ao mesmo tempo a gente não pode levar esse conceito, por exemplo, aos egípcios? O que diferencia Grécia e Roma das sociedades mais... ou os mesopotâmicos também? O que diferencia eles das sociedades anteriores a eles, as sociedades mais antigas? A sociedade egípcia, a mesopotâmia, eles tinham um rei e uma sociedade de nobres ali. E os nobres, eles não formulavam nenhuma lei, eles não formulavam... eles não tinham participação política. Era o rei e os seus conselheiros que faziam essas leis. E a população, ela não tinha participação, ela só simplesmente aceitava. Se aquilo era justo ou não, se fazia bem para eles ou não, não tinha a preocupação em uma sociedade harmônica para todos. Era só em benefício do que o rei achava que era melhor para o povo. E também são sociedades onde o faraó, ele é o Deus, ele é o filho de Rá. Ele é uma figura onde o que ele fala é incontestável, porque ele seria o mais inteligente, o que sabe mais sobre as leis antigas, o que é moralmente aceito. Então, ele seria a autoridade máxima. Bom, se a gente pensar na cidadania hoje em dia, a gente não vai ter uma série limitada de coisas que um cidadão pode fazer, certo? Então, professor, explica para a gente como que funcionava lá na antiguidade. Os cidadãos, eles tinham poderes, vamos dizer assim, eles tinham direitos ilimitados e quem não era cidadão, mas estava dentro desse local. como que funcionava? Cada ordem possuía seus direitos e deveres. Conforme você ia ascendendo na sociedade romana, subindo de cargo político, porque todo cidadão podia participar dos cargos políticos, desde que tivesse uma educação retórica, tivesse curso de oratória, de filosofia, de latim e grego, você podia chegar até o posto máximo, que é o consulado. Mas, se você fosse escravo, aí não. Aí não interessava o quanto você sabia, se você era um rei da outra sociedade, dentro da sociedade romana, dentro da sociedade grega, você não tinha direito nenhum e não ia ter. Você podia retornar, diferente do escravo moderno, que fica preso à terra, o escravo podia, com a concessão do seu dono, retornar às terras e voltar até a sua vida como era antes. Mas, estando dentro do território romano e do grego, eles não tinham qualquer possibilidade de agir politicamente. Bom, pessoal, então é isso. No geral, eu espero que vocês tenham compreendido o que significava ser um cidadão na antiguidade e o que tem a ver um cidadão lá da antiguidade com a cidadania que nós temos hoje em dia. A gente vai continuar esse papo numa segunda parte, falando um pouco mais, expandindo um pouco mais essa questão da cidadania. Então, fiquem aqui, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, que logo, logo, o vídeo já vai estar postado aqui, beleza? Valeu, até a próxima. Obrigadão! Gostei muito de participar, espero próximas oportunidades e a gente continue esse assunto. Até mais!